Quente do Brasil, capital do sangue quente, do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha, montanhas O Rio é uma cidade de cidades misturadas O Rio é uma cidade de cidades camufladas Com velhos misturados, camuflados, paralelos Sorraqueiros ou flutando com ontem, diz aí Com ontem, com ontem, com ontem Com ontem, com ontem, com ontem Com ontem, com ontem, com ontem, com ontem Sub-em-mundo com acidente Com ontem, com ontem, com ontem, com ontem Sub-em-mundo cabelo Com ontem, com ontem, com ontem Significa-me, relat clinical Com ontem, com ontem Sub-mem-mundo de carrega Sub-mem-mundo de matamento Com ontem, com ontem Sub-mem-mundo da TV Sub-mem-mundo da planets Sub-metam a sub-máfia aposentar Sub-mem-mundo de papai Sub-máfia da mamã Sub-mem-mundo da valor Sub-máfia cause Sub-mundo dos filhinhos Na cidade sanguente Bora te perguntando, já quero ver E o quarenta graus, tá de maravilha por cantório da beleza do caos Quem é dono desse tempo, quem é dono dessa rua, de quem é esse edifício, de quem é esse lugar Quem é dono desse tempo, quem é dono dessa rua, de quem é esse edifício, de quem é esse lugar É meu esse lugar, é nosso esse lugar, tá de maravilha, eu quero o meu cachá Sou carioca, brasileiro e macho aí, na vida,トalada, duentia e tempelana Na cheixa das esquinas de macumba violento, com tanta de sangue pensada Na cheixa das esquinas de macumba gigantesco, com tanta de shortinho algodão É chorrada doentinha Sempre em paz É chorrada doentinha Que valeu É chorrada doentinha A cidade sem ter Maravilha, botão Quarenta graus É de maravilha Com católico, tá beleza legal Quarenta graus É de maravilha Com católico, tá beleza legal Quarenta graus A beleza do caos A chave do chave do amor A novidade cultural Da garotada, favelada, suburbana Classe média, marginal, a informática A metade assumiu os equipadinhos Com cartucho musical de barricada digital A chave de resgate Uma cação pagoa de funk A chave de uma frazão de seu balanço Com o nó do que digital Assumiu os equipos de barricada digital E o batu de inovação De marcação De apagoteira, prejeção de palma Com cartucho, sublinhos E o batu de digital, medalha, aluna, musical Marcação e focação Pra gritaria de torcida da galera Marcação e focação Pra gritaria de torcida da galera Marcação e focação Pra dinheiria de torcida da galera Chibotei Brigadinho de ginócio Equipadinho de barricada digital O local dele ainda gostou Cетеira da galera Bairro aniversário Marcação e focação A recargação minutes em pão Você tá carregando Sur manifestation Em os equipadinhos Vem as batas Queяют o palma Com cartucho musical E o batu de digital Na cidade sangue Vieixo Quero ver Vieixo É Rio 40 graus Cidade maravilha Uma matéria Beleza espital Rio 40 graus Cidade maravilha Uma matéria Beleza espital Rio 40 graus Cidade maravilha Cidade maravilha Na beleza do caos, em 40 graus, vamos que vamos que o som não pode parar.